Música Galera, dá o gostei, se inscreve, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal de notícias do Palmeiras. Abel admite golpe com eliminação do Palmeiras e detona a arbitragem, sentimento de revolta, treinador acha justa a expulsão de Murilo, zagueiro do Verdão, mas fale em oponente extra, para queda na Libertadores e cita o lance de Alex Santana com Rony, nunca vi amarelo por agressão. Abel Ferreira lamentou a eliminação do Palmeiras para o Atlético, na semifinal da Libertadores, após o empate em 2 a 2 no Allianz Parque, nesta terça-feira, mas detonou a arbitragem do uruguaio Esteban Ostojic. É um golpe, vai testar nossa resiliência pela forma que foi. É duro, mas já levamos pancadas. Saímos da Copa do Brasil da forma que foi e agora temos de seguir nosso caminho. Não há outra forma. Mais uma vez parabenizar nosso adversário, foi competente e foi feliz no segundo gol, disse Abel. Abel, porém, atribuiu grande parte desse golpe ao árbitro uruguaio Esteban Ostojic. Ainda no primeiro tempo, após um lance com a bola ainda parada, Alex Santana acertou Rony e recebeu o cartão amarelo, para a revolta da comissão técnica, que queria o vermelho. O treinador, por outro lado, achou justa a expulsão de seu zagueiro, Murilo. Nossa equipe com 10 fez tudo, inclusive na frente por 2 a 0. Ao que, controlamos, parabéns aos meus jogadores. Isto é brincar com o nosso trabalho, e não podemos brincar quando temos acesso às imagens por VAR. Isto me custa, porque, não vou dizer o que estou a pensar. Eu gostaria que o árbitro fosse ali dentro, vestiário, falar com meus jogadores, só isso. Se o VAR viu o mesmo que eu vi, é a primeira vez na história que vi um amarelo para uma agressão. Mas não, vou me alugar nisso. Nunca vi amarelo por agressão. Nossa expulsão acho justa. Os critérios. Galera, dá o gostei e se inscreve. Ativa o sininho e compartilhe para fortalecer o canal de notícias do Palmeiras. Assista também os outros vídeos que estão no canal. Valeu, galera.